Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Tear Chique. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês, ó, iremos aprender juntos como tecer, ó, esse lindo cachecol no ponto lótus, tá? Esse daqui, ó, é o ponto lótus. Ele fica em relevo, eu achei super bonito, super delicado. Aí tem essas franjas aqui no início e aí depois eu coloquei essa argola pra dar um diferencial, porque daí, ó, fica muito mais fácil de encaixar na hora de colocar, ó. Fica super bonito, super chique, super moderno. E esse ponto lótus, ele é muito lindo. E nós vamos aprender como confeccionar esse cachecol na aula de hoje. Então, já vai deixando seu like, se inscreva no canal. Nós temos também o nosso Instagram, tearchique.miarantes. Vai lá, segue também a Tear Chique no Instagram. E vamos lá! Bom, pessoal, para confeccionarmos esse cachecol, eu vou estar utilizando este tear, tá? Ele é bem compatível com o tear de pregos normal, tá? E eu vou estar utilizando 12 pinos, porque eu tô utilizando um fio que já está aberto, né? Uma lã que já foi utilizada, então, é um restinho dela, tá? Então, como eu vou utilizar 12 pinos, eu já deixei aqui 12 fios cortados, tá? De 30 centímetros cada um, tá? Eu vou colocar no final. E como esse cachecol, ele só tem franjas em um dos lados, então, eu só reservei 12 franjas, tá bom? Então, se eu fosse colocar no início e no final, seriam 24 franjas, tá bom? Então, eu vou deixar separadinho aqui e vou iniciar a minha montagem de 12 pinos. Eu vou fazer assim que é mais fácil, ó. Você faz um nó corrediço aqui. E você já pode colocar ele aqui, ó, no seu primeiro pino, tá? E aí, feito isso, ó, coloca no seu primeiro pino. E aí, você passa o fio por todos os 12 pinos, em cima e embaixo, tá? Essa é a montagem tradicional que eu vou fazer com a agulha de crochê, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze em cima, doze embaixo, tá? Aí, eu vou pegar a minha agulha de crochê e vou fazer a minha montagem tradicional, tá? Aqui no canal tem dois vídeos que ensinam a fazer esta montagem e a montagem sem agulha de crochê, tá? Então, pra quem não tem habilidade com agulha, pode aprender a fazer a forma de montagem sem a agulha de crochê, tá? E a montagem, ela é feita da seguinte forma, ó. Você pega aqui os dois fios embaixo, ó, puxa. O fio de baixo faz uma argolinha. Aí, você pega mais, passa por baixo de mais dois, puxa o fio aqui, ficam duas argolinhas e passa uma por dentro do outro, ó. Uma argolinha dentro da outra. E vai fazendo isso, tá? Em todos os pinos, ó. Fazendo isso até chegar lá no finalzinho. Esse tear, ele é bem levinho, e como eu tô, a gente trabalha com ele na mão, né? Mas pra gravar, eu vou colocar ele na mesa que fica mais fácil, pra vocês visualizarem. Então, pra vocês que estão assistindo o nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo, tá? Não se esqueça também de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e também estimula bastante a gente, né? A gente fica super feliz quando ganha um novo inscrito, daí fica com mais vontade de tecer, de criar mais coisas novas, né? Trazer mais novidades. Aí, chegando aqui no final, ó, vou pegar aqui os dois fios, ó, juntos, vou passar esse que eu tô tecendo, vou ficar aqui, ó, com duas argolinhas também, ó. Duas argolinhas. Passo uma, o fio abriu, deixa eu fazer de novo, ó. Aqui no final, passo por debaixo, trago meu fio, ó, tá vendo aqui? Trago meu fio normal, como eu já tava fazendo, faço duas argolinhas, puxo uma por dentro da outra. E esse fio inicial aqui que sobrou, eu passo por dentro também, tá? Aqui já tem um vídeo que ensina a fazer essa montagem, então, eu não vou dar muita atenção pra ela agora. Tá, feito isso, ó, já montei aqui os meus doze pinos. Então, agora, a gente vai começar a tecer o nosso ponto lótus, tá? Como que a gente tem que fazer? Bom, a primeira coisa, a gente vai pegar o primeiro pino de cima, ó, pega o primeiro pino de cima, pula os dois pinos de baixo, pega o terceiro, sobe lá em cima e vai pro segundo. E aí, vamos ficar assim, ó, dois pinos em cima montados, ó, com pontos e dois pinos embaixo sem ponto nenhum, tá vendo, ó? Ficou dois aqui e apenas um aqui, tá? Feito isso, ó, a gente vai pegar um pino sim, um pino não, como se fosse o ponto meia, tá? Na transversal, ó, e vai vindo até o final aqui, ó. Chegando aqui, a gente vai ficar com dois pinos aqui no final montados e dois pinos aqui sem montagem. Vai ficar o oposto do início, ó, aqui ficou dois vazios e dois preenchidos. Em cima ficou dois preenchidos e dois vazios. Quando o final ficar o oposto do início, significa que a sua montagem está correta, tá? Feito isso, ó, o que que você vai fazer? Você vai voltar preenchendo os pontos, ó, que você não preencheu, que ficaram vazios, ó. Tá vendo aqui? Vai pegar os pinos que ficaram vazios, ó. Aí, vai chegar aqui no final, vai ficar certinho, tá? Feito isso, ó, vou pegar aqui, prender o meu fiozinho aqui, pra eu poder tecer. E eu vou passar, ó, os pinos de baixo, os pontos de baixo para cima. Igual eu faço no tear de pregos, normal, ó. Pra esse ponto ficar bonito, é sempre importante utilizar pinos pares, tá? Eu tô utilizando 12 embaixo e 12 em cima. Daí, fica o tamanho de um cachecol infantil. Se você quiser fazer maior, né? Você pode utilizar 16 pinos em cima, 16 embaixo. Ou 18 em cima, 18 embaixo e aí por diante, tá? Então, eu já fiz aqui a minha primeira carreira do ponto lótus. Agora, eu vou fazer a minha segunda carreira. Novamente, ó, eu venho aqui, pego o primeiro pino, desço, pulo o primeiro e o segundo de baixo, vou no terceiro. Volto lá em cima no primeiro. Eu vou ficar com dois pinos preenchidos em cima e dois pinos vazios embaixo. Feito isso, eu vou fazer um zigue-zague de pino sim e pino não, igual um ponto meia, ó. Só que na transversal, tá vendo? Como se fosse o ponto meia. E vou fazendo isso até eu preencher, ó, os meus pinos. Chegou aqui no final, ó, eu vou ficar com dois pinos preenchidos embaixo e dois pinos vazios em cima. Que é o oposto do meu início, ó. O início eu tenho dois aqui preenchidos e dois vazios embaixo. No final, eu tenho dois preenchidos embaixo, que é o oposto do início. E dois vazios em cima, que é o oposto do início. Se o seu trabalho ficar assim, significa que está correta a montagem dos seus pontos, tá? Então, agora, você volta, ó, preenchendo os pontos vazios, ó, os pinos vazios. Esse é o ponto lótus, tá? Feito isso, ó, eu vou passar aqui e vou prender aqui. Vou passar, ó, os meus pontos de baixo para cima. Então, ó, passo os meus pontos para baixo. E fiz aí a minha segunda carreira no ponto lótus. E eu vou seguindo, né, nesta sequência, até eu atingir o centímetro, né, o comprimento desejado, tá? Eu vou continuar aqui fazendo as minhas carreiras, tá? E a hora que eu tiver atingido aí, mais um pouquinho para mostrar para vocês aqui embaixo, né? Eu vou fazer mais algumas carreiras para poder sair aqui e aparecer, para eu poder mostrar para vocês, tá? Então, ó, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? E até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, eu já teci aqui uma quantidade, ó. Olha como que fica o nosso ponto lótus. Ele fica super bonito, ó. Ó, tá vendo? Eu teci aqui, ó, 60 centímetros no ponto lótus. Tá vendo? Esse é o ponto lótus, ó. Então, eu fiz aqui 60 centímetros, tá? E agora, eu vou tirar o meu trabalho do tear. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar, assim, ó, todos os meus pontos de cima, eu vou passar para baixo, ó. Vou passando todos de cima para baixo, ou de baixo para cima também, tá? Aí, você faz da forma que vocês desejarem, tá? Então, eu vou passando aqui. Meus pontos vão ficar todos de um lado só. Esse tamanho que eu tô fazendo é um tamanho infantil, tá? Por isso que eu estou utilizando 12 pinos e teci 60 centímetros, tá? Porque é um tamanho infantil. Mas daí, se vocês quiserem fazer um tamanho para adulto, na largura, né, aqui, vocês vão estar utilizando 16, no máximo 18, mas 16 já fica uma largura excelente, fica muito bonito, tá? E aí, ó, quem não quiser utilizar a agulha, pode fazer dessa forma, ó. Você passa esse aqui para esse, ó. O anterior e tece. Tá vendo, ó? Passa esse para esse. Pega o pino anterior, ó. Vai fazendo assim, o nosso trabalho vai saindo do tearo, ó. Opa, é isso mesmo. Passa para cá, ó. Assim, o nosso trabalho vai saindo todinho do tearo, tá vendo, ó? Esse ponto lótus, eu acho ele muito bonito, porque ele é em relevo, né? Ele deixa a peça em relevo, então, eu acho que fica muito bonito. E aí, ó, eu acho que fica muito bonito. E aí, pra finalizar, ó, você passa isso aqui na frente e tece. Feito isso, você já pode cortar. Deixa eu pegar aqui a minha tesoura. Aí, você já pode cortar aqui o trabalho. E... Ele já saiu aqui do nosso tearo, ó. Certo? E ficou assim. Agora, gente, ó, nós iremos colocar as franjas primeiro, antes de finalizar a nossa argolinha, tá? Vamos lá. Pra gente colocar a franja, tá? Eu faço da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui o meu fio de 30 cm, ó. Esse daqui é o fiozinho que ficou no início, né? Na montagem do trabalho. Então, a gente vai esconder ele aqui. Esconder. A agulha fica bem difícil pra mim. Então, eu vou pegar uma outra agulha aqui. Passa na agulha e coloca aqui dentro, ó. Aqui dentro do trabalho, ó. Esconde aqui o fiozinho, ó. E aí, agora, iremos colocar as nossas franjas. Então, eu tenho aqui, ó, uma franja. Eu dobrei ela no meio. E aí, ó, bem na onde que tá essas nossas montagens, tá vendo, ó? Nossas montagens dos pontinhos, a gente vai colocar. Então, ó, você pega aqui. E aí, passa o fiozinho, ó. E vai colocando as franjinhas. Dobra no meio, bem certinho. Passa aqui por dentro, ó, da onde a gente montou os pontos. Nossos pontos iniciais. E depois, peça aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó, a franja, ela fica bem presinha. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante de colocar a franja no final. Depois que eu já terminei todo o trabalho. E a gente vai fazendo isso, ó, em todos os itens aqui, em todos os pontinhos. Bom, já coloquei aqui, ó, todos os doze cordões, ó. Como que ficou super bonito. Depois, você dá uma paradinha, né? Se ficar algum diferente. E ele fica super bonito, ó. Agora, a gente precisa fazer aquele acabamento aqui do cordãozinho, pra gente poder colocar o nosso cachecol. Então, eu vou estar utilizando, ó, esse tricotinho, tá? Vou utilizar o mesmo fio, que é o fio molê. E a gente vai fazer um cordãozinho, tá? Então, ó, esse tricotinho, ele tem quatro pinos. Alguns tem mais pinos, então, não faz diferença, tá? Apenas ele vai ficar mais grosso ou mais fino, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui dentro dessa aberturinha inicial aqui em cima. E aí, aqui, ó, eu tenho uma fenda aqui, ó, uma aberturinha. Vou prender o meu fio aqui. Feito isso, ó, eu vou dar a volta. Volta, ó, por fora. Em todos os pinos. Tá vendo? Olha, eu dei a volta. Vou abaixar aqui, ó. E agora, eu vou começar a tecer ele, ó. Vou fazer assim. Pego o meu pontinho, passo ele aqui por cima, ó. Depois, no próximo passo, ele também aqui por cima. E vou fazendo isso em todos, ó. Vou fazendo, vou dando a volta. Em todos, ó. E aí, o meu trabalho começa a sair aqui embaixo, ó. Ainda não saiu. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, até ele começar a sair, pra poder mostrar pra vocês. Tá? Bom, aí, ó, já fiz um pouquinho. Aí, você dá uma puxadinha e o cordão vai saindo aqui por dentro, ó. Daí, você vai fazendo até o comprimento que vocês acharem desejado, tá? Quem não tem esse tricotinho, pode estar fazendo no tear de pinos, tá? Eu resolvi ensinar pra vocês, porque tem muitas pessoas que tem e muitas vezes não sabe trabalhar com tricotinho, né? Então, é super facinho, tá? Você só vai enrolar a primeira volta, né? Você vai passar aqui por dentro, vai prender o fio aqui por dentro, assim, ó. Como eu mostrei pra vocês, ó. Prende aqui, aí dá a volta, uma voltinha em cada um. E aí, a hora que já deu a volta em todos, você começa a tecer assim, ó. Vai passando de baixo pra cima, igual a gente faz nos pinos do tear, tá? É super simples. E aí, é uma... É muito mais rápido, né? É muito mais fácil, dá pra você colocar na bolsa rapidinho e fazendo. Mas, quem não tiver, pode utilizar o tear de pinos, tá? Tem um vídeo aqui no canal que ensina a fazer cordões no tear de pinos. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? No final do vídeo também eu vou deixar. E aí, vocês podem estar fazendo lá. Aí, vocês vão fazendo aqui, ó, até atingir o comprimento desejado. Nesse daqui eu vou fazer mais ou menos até chegar uns 20 centímetros, tá? Deixa eu ver aqui quanto que já deu. Mais ou menos, ó. Daqui até aqui, deu 12 centímetros. Eu vou chegar mais ou menos até uns 20 centímetros, tá? Pra gente poder fazer o cordãozinho pra gente colocar no nosso tricotinho. No nosso tricotinho, no nosso cachecol, tá? Bom, ó, já atingi aqui mais ou menos os 20 centímetros de cordão. Olha como que ficou. Então, eu vou fazer assim, ó. Cortei um pedaço do meu fio. Aí, eu vou colocar aqui na agulha. Meu nó, ele tá aqui. Então, eu vou passar ele aqui, ó. Passo nesse, aí eu tiro. Passo nesse, aí eu tiro também. E depois eu passo naquele, o primeiro que a gente começou. Aí, eu tiro ele daqui, ó. E ele fica assim. Aí, eu puxo ele aqui, ó. Ó, aqui está o nosso cordão. Certo? Bom, com o nosso cordão pronto, eu vou fazer da seguinte forma. Vou pegar aqui essa parte do tear. Eu vou esconder esse fio aqui, porque ele não me serve mais, tá? Então, deixa eu guardar ele aqui, ó. Passar ele aqui por dentro, ó. E vou dar uma escondidinha nele aqui. Beleza? Vou dar um cortinho nele aqui, ok? Aí, agora eu vou pegar esse daqui, ó. E vou fazer assim. Vou costurar ele aqui. Tá vendo? Vou fazer assim. Então, ó. Antes, vou... Prender um no outro. Vou fazer assim primeiro, ó. Pra gente não ficar tendo que fazer muitos arremates. Vou fazer assim, ó. Vou passar por dentro desse, ó. Bom, vou fazer assim, ó. Prendi aqui, né? Aí, eu venho aqui, ó. Bem no meio desse daqui. Tá vendo? Vou pegar um ponto aqui, ó. Um ponto aqui. E venho seguindo uma linha reta aqui, ó. E pego um ponto aqui também. Depois, eu pego mais um ponto aqui. E pego mais um pontinho aqui, ó. Tá dando pra vocês verem? Pego mais um pontinho desse lado. E... Tá bem aqui, ó. Bem aqui. Mais um pontinho desse lado. E vou fazendo isso, ó. Esse aqui é onde tava o arremate. Não sei se a minha agulha vai passar aqui. Agulha grossa. Passou. Aí, venho aqui. Pego mais um pontinho aqui. E... Venho aqui mais um, ó. Aí, aqui, chegando no último, ó. Prendeu todinho ele aqui, essa voltinha. Aí, ó. Eu vou voltar com o meu fio aqui por dentro. Voltar com ele aqui por dentro, ó. Aqui no meio. Tá vendo? Tá vendo? Já prendi a minha primeira parte. Aí, agora, eu vou pegar essa outra partezinha aqui. Vou colocar na agulha. E vou fazer a mesma coisa, tá? Vou vir aqui, ó. Vou pegar... Deixa eu... Arrumar aqui. Ó. Vou pegar aqui um desse lado, ó. Um pontinho aqui. E vou pegar... Fica certinho aqui, ó. Um pontinho aqui. Depois, eu pego mais um desse lado, ó. Pego mais um aqui. Mais um desse lado. Vou pegando, ó. Um de cada lado. Aqui a agulha grossa. A gente coloca aqui. Mais um. Um. E aí, a gente pega aqui o último, ó. Tá. E aí, a gente pega aqui o último, ó. E mais umzinho aqui. Certo? Ó, prendemos os dois lados. Não sei se eu vou conseguir, sim. Então, eu vou voltar aqui, ó. Com o meu fio. Aqui no início, ó. No meio. Na verdade, é o início, porque é aqui que a gente começou, né? Vou voltar aqui, ó, com ele. Vendo, ó, daí os dois fios ficaram aqui no meio. Deixa eu dar uma puxadinha. Pra ficar bonitinho, assim, um franzidinho, ó. Tá parecendo aqueles negócios de cozinha, né? Aquele... Aquele argolinha de suporte de papel higiênico. Mas já é aí uma ideia, né? Ó, vai fazendo assim. Dá uma amarradinha aqui. Uma amarradinha bem dada, tá? Pra não soltar. Aí, a gente pode cortar. E finalizamos o nosso cachecol. Olha que diferente. Ficou super bonito, eu achei. Eu, particularmente, gostei bastante. Deixa eu aumentar aqui a minha câmera. Vou deixar um pouquinho mais alto. Ó, olha como que ficou. Ficou assim. Aí, a gente vem, ó, e passa o nosso cachecol aqui por dentro. Olha como que fica legal. Ficou diferente, né? Ficou bem diferente. Eu gostei. Ó. Fazer assim, acho que faz espaço pra visualizar. Assim. Olha que bonito que fica. Um cachecol. Aí, ficou as franjas aqui. E o cachecol ficou dessa forma. E aí, se você não quiser fazer essa argola, você pode fazer ele mais comprido pra ele ficar aquele tradicional, né? Como esse aqui é infantil, ó. Aí, ele fica menorzinho, tá? Fica super delicado. Aí, é aquele... Aquela questão, né? De que se vocês quiserem costurar aqui também, ó. Pra... Pro cachecol não correr. Você pode costurar também ou deixar assim, tá? Mas é uma opção de vocês, ó. Ficou super bonito. Eu gostei bastante, tá? Então, o nosso cachecol ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.